Buenos Aires, 30 de abril de 2012 Há poucos dias de completar um ano de Buenos Aires E já não caminho com o pé machucado, já não me confundo nas palavras E não falo malas palavras sem saber Já posso falar como são as quatro estações por aqui Já tenho os meus lugares preferidos Mas uma infinitude conheceram Meu número de telefone já sei de cor Quero me desfazer de pelo menos 40 quilos Coisas que tenho em malas Pois já conheço o clima e as roupas e objetos que uso E cada dia sei que menos é mais Em um ano já estou no meu quarto endereço e talvez me venha o quinto Tenho amigos de infância nessa terra que me acolheu e me repeliu várias vezes Em um ano quero me apaixonar de novo por essa cidade Depois do tempo de festa e férias no Brasil Foi como se tivesse revisto um amor antigo Pelo horizonte E isso fez balançar a estrutura do relacionamento que vinha tendo com a vida por tenha Certo de que meu coração gosta mesmo de amar Mas paixão Essa dá e volta e revira Aí é esperar para ver se a paixão vinga de novo Mientras tanto, Buenos Aires é possível de enamorar-se Um ano passa rápido Mas outro ano passará tão rápido quanto E a saudade serviu de alimento para o outono, inverno, primavera e verão E a tecnologia serviu para dificultar que a saudade seja sentimento maior A distância vem também para se conhecer no meio de um mundo que não é seu E você no máximo é um passageiro disso tudo Mudar ajuda a organizar essa bagunça que pode ser sua cabeça E colocar a prova que cozinhar, lavra a vasilha e estar sozinha são ótimas terapias Aqui descobri que solidão é coisa que se pode optar Foram poucos os tempos de solidão E estar sozinha às vezes é uma maravilha Estar há um ano por aqui me deixou mais paciente A convivência com pessoas, com outras criações, outras culturas, outros tudo Te deixam manso e forte Você aprende que não pode dar um cutucão em quem está ao seu lado comendo de boca aberta E sabe que se não conseguir ficar quietinha na sua É possível que se concentra e abstrair E que quando alguma coisa não dá, não dá E mesmo assim, perseverança se consegue sem se fazer estrondos E nesses 12 meses de paixão, virou o amor Luiz Alberto Spinetta me arrebatou O conheci pelas mãos do meu irmão Que uma vez mais me presenteu com a música No caso, esse argentino Que quando me apresentou não fazia ideia Teria um dia uma vida nesse lado de cá E o escutei com uma constância tamanha Que me deixou mais feliz Quando a melancolia e alegria me visitaram O ouvi em programas de televisão O escutei com amigos daqui em dias de pura música Quando nos encontramos para escutar discos E eles tocavam pra mim notas E cantavam melodias do Flaco Como Spinetta é carinhosamente chamado aqui E quando estava aí em fevereiro Esse muchacho de Elros de Papel Se foi e me despedi dele como se fosse um amigo próximo Com uma tristeza parecida Ontem foi a um show de Pedro Asnar Outro gênio portenho da música Em homenagem ao Spinetta A Avenida Samiento com 50 mil pessoas Era puro silêncio Emocionante E iluminou aquela noite Quando eu já era da cidade E gritei junto com os meus Agradecendo a presença do Flaco nessa vida E assim vivo já o frio úmido de Buenos Aires Que me esquenta em momentos como esse Te deixo uma música que me convidou ao amor E me faz tentativa de reapaixonar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Me toca as minhas Maria